E, gente, olha só esse flagrante em Rinópolis, lá no bairro Jureminha. Pode rodar as imagens, pessoal. Uma represa com mais de 8 mil peixes rompeu. A gente está observando nas imagens que foram cedidas para a gente. O dono desse local resolveu, então, fazer a doação dos peixes. A maioria são pacúzio. Segundo ele, o pescado iria abastecer pesqueiros na região durante a quaresma. A gente está observando muitas pessoas tentando tirar os animais que estavam nessa represa que rompeu. Cerca de 15 toneladas foram doados, gente. A represa teria rompido por conta do vazamento na tubulação.